Isto, isto para ele, é muito, é muito. Há umas palmazinhas para ele, vá lá pessoal, vá lá. Vitória em grande, Vitória em grande. Dá-lhe aí, estás mais a final. Aí está ele, ao seu melhor. É tudo, Vitória. Andaste a treinar? Uma grande salva, uma palmas para ele. Ô Vitória, dá-lhe para agradecer as palmas, então. Obrigado, Vitória. Obrigado. Muito bem, muito bem. Um momento muito especial é este.